A gente chama de lei Maria da Penha virtual, porque o que é isso? É quando um companheiro, um parceiro, alguém que tem intimidade com a pessoa e utiliza-se dessa intimidade, dispondo na rede de internet de fotos, de imagens íntimas, né? Do casal, enfim, ou da pessoa, por vingança, por pressão, enfim. Isso é uma violência considerada violência doméstica. Nós colocamos também no Código Penal e no Código de Processo Penal, em capítulos específicos, para que realmente isso possa ser penalizado. E com uma pena de detenção da pessoa que pratica esse tipo de delito. Porque até agora isso não estava tipificado e, portanto, quem praticava esse delito não sofria nenhuma sanção penal, nem sanção econômica ou financeira. Legenda Adriana Zanotto